E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos o unboxing e alguns testes iniciais da caixa de som JBL GO 3. Vamos agora para a próxima tela. Então aqui é uma especificação básica. É da marca JBL, modelo JBL GO 3, cor cinza. E vocês podem ver que existem no total seis cores diferentes. Então tem preto, vermelho, azul, esse azul claro, o cinza que é esse aí que eu comprei e o verde. É Bluetooth 5.1, tempo de reprodução de músicas em torno de 5 horas, potência é 4.2 watts RMS. E as características desse JBL GO comparado às suas versões anteriores, é que é prova d'água e poeira com classificação IP67. E aí tem as dimensões e o peso. Então vamos agora para o unboxing. E aqui estamos no unboxing JBL GO 3, cor cinza. Eu posso falar que eu estava querendo pegar o preto, mas o preto era muito comum, muito básico. E eu tinha uma caixa JBL GO da primeira versão, uma das bem primeiras, né, a 1. Mas isso aqui era bem básico, né, então eu queria diferenciar um pouco. E acho que as cores, eu estava entre o azul escuro e o cinza, né, mas eu acho que o cinza era o melhorzinho. Então eu achei mais bonito e acabei pegando dessa cor, né. Quanto eu paguei? Eu paguei, ó, na verdade os preços estão entre 200 a 240 reais, tá. E os preços assim, eles variam de acordo com a cor que você for escolher. Se você for no site oficial da JBL, ele está bem mais caro, está em torno de 300 reais, tá. Então eu, nas lojas online vai estar entre 200 a 240 reais, tá. Abaixo disso, eu acho assim bem difícil e fora o risco de você acabar pegando uma caixa falsificada, né. Então, e aonde eu comprei? Eu acabei comprando na Fast Shop, aqui em São Paulo, tá. E não foi nem com dinheiro, eu tinha milhas acumuladas e acabei trocando as milhas por essa caixa, senão eles iam expirar, né. Então eu paguei em torno de 20 mil milhas da Latam e acabei trocando por essa caixa. A anterior eu acabei desapegando e vendi para um cara aqui, né. Eu posso falar que entre a JBL 1 e a 3, muda assim a potência, pois a versão 1, ele tinha 3 watts RMS. Esse JBL 3, ele tem 4.2, ok. E fora que muda assim design, é assim bem diferenciado, bem mais jovem. É aqui vocês podem ver o que acompanha aqui, é somente esse cabo USB, padrão USB-C. E você pode conectar no seu notebook para carregar, ou seu carregador de celular, ok. O som, comparado com o primeiro e o terceiro, eu posso falar que teve assim uma pequena melhoria, mas aqui eu posso falar que a versão 1, ele já me atende assim muito bem. A 3 é um bônus, porque ele tem uma potência um pouco maior. E o diferencial também é que a versão número 3, né, a JBL 3, é prova d'água e prova a poeira. Então, teoricamente, você pode levar na praia essas coisas, para você escutar música, né, sem o risco de você estragar o aparelho, né. Então, isso é uma coisa bem positiva, mas é lógico que eu não vou fazer isso, pois, não sei, eu tenho carinho pelos meus equipamentos, né. E aqui vocês podem ver o manual. Outra coisa também, se você deixar esse JBL, essa caixa de som, assim, deitado, que nem vocês estão vendo aí atrás, numa mesa, assim, reta, se você escutar num volume um pouco mais alto, ele começa a se mover. Então, toma cuidado disso, porque eu já deixei ele cair, tipo, eu tinha colocado assim numa mesa, né, enquanto eu tava fazendo algumas coisas. E, tempo depois, eu vi que ele tinha caído no chão, né, então, fica ligado. Se você for escutar a música, tenta deixar ele de pé, porque se você for colocar ele de pé, vai ter umas borrachinhas na parte de baixo, que eu vou estar até mostrando pra vocês, né. Então, isso aí é a parte do manual, que vocês podem ver, mas pra curiosidade. E as especificações um pouco mais detalhadas, tá, pra quem tiver curiosidade. Tem outras línguas, outros idiomas, aí no finalzinho vai ter em português. Aguardem também, que lá no, quase no finalzinho do vídeo, eu vou colocar algumas músicas, né, que, livres de direitos autorais, pra você ver, mais ou menos, a qualidade do áudio, os graves, os, os, os agudos, etc. O design, vocês podem ver, essa parte, assim, é emborrachada, então, é, assim, bem, tem, assim, uma boa qualidade. Essa parte de trás, parece que é metal, né, aqueles, aqueles metal que você vê nos microfones. Mas, não é, tá, isso aqui é, é, tipo, com um tecido, tá, como se fosse um fio grosso, né, então, ele imita-se muito bem. E aqui é a entrada do USB-C, então, já vem no novo padrão, dos celulares atuais. Mas, esse cabo, eu acho que, vou acabar nem usando, pois, eu vou usar do, do próprio celular mesmo. E aqui tem essa alcinha, que já, que já vem junto, então, eu achei, assim, bem, bem prático. Mas, uma coisa, assim, que, por ser de tecido, eu fico com medo de, depois, ficar meio, meio sujo, com, com facilidade. E, essa parte aqui, vocês podem ver que é, é, um pouco, assim, levemente emborrachado. Mas, só que, mesmo você deixando em superfície lisa, numa mesa, ele acaba movendo, se você for escutar a música, tá. Aí, tem o botão de power on, e outro botão pra você sincronizar o bluetooth. Então, eu achei, assim, um acabamento, assim, bem legal. E, aqui tem os, os botões, você tem, você tem que apertar, não é touch, tá. Não é, de toque, você tem que apertar mesmo. Aí, de play, de volume. E, a parte aqui, essa, a parte de baixo, assim, é, emborrachado. Então, se você for escutar a música, deixa, assim, de pé, tá. Com essa, com essa parte de trilha pra baixo. Então, tem menos risco de você deixar o aparelho cair. Então, achei, assim, bem bonito. Gostei do design. Mas, os cores, assim, bem, um pouco, cheguei, né. Mas, gostei dessa cor. Eu, eu, eu acho que essa cor é o que, mais as pessoas, ah, estavam comprando. Tanto é que, tinha pouca disponibilidade. E, assim, é bem, bem compacto, bem pequeno. Então, é uma caixa, assim, que dá pra suprir bem as suas necessidades pra viagem ou pra você escutar dentro de casa. Não é um som, assim, mega potente. Mas, é que, pô, é um belo de um quebra galho. Então, cara, é o, eu gostei. Eu, eu recomendo o produto. Ok? Então, vamos lá. Agora aqui, eu vou estar sincronizando o, no meu celular. Aí, você liga aqui. E, já, já, vou postar as músicas e vocês podem escutar os áudios. Então, valeu! E, já, vou postar as músicas e vocês podem escutar os áudios. E, já, vou postar as músicas e vocês podem escutar os áudios. E, já, vou postar as músicas e vocês podem escutar os áudios. E, já, vou postar as músicas e vocês podem escutar as músicas e vocês podem escutar os áudios. Música 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 Música